Cadê meu carro? Qual que é meu carro aqui? É esse aqui atrás, azul aqui, ó. Olha o carro, tô maluco, mano. Não gosta de ver motoqueiro, véi. Tô louco, rapaz. Qual o seu preconceito? Tava vontade de jogar pro alto? Para o carro. Nossa, Renan, na moral, não tem piloto melhor, véi. Sei. É. Olha isso, véi. Quem que faz isso? Deixa que eu pego, eu tô com uma estrela só. Sua posição é ruim. Uh, o helicóptero ouvindo. Ele caiu, aham, aham. Aí, perdi, 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 perdi. Perdeu? Aí, moleque. Aí, moleque. Ninguém tá brincando de... Aí, morreu, morreu. Vamos subir, vamos subir. Não, tem mais um, tem mais um, Renan, calma. Tô louco, rapaz. Tá lá, tá lá. Passa dois caras num copo de... Num copo de polícia. Copo. Beleza. Um copo, tá no copo. Uh. Nossa, 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 nossa. Tô tomando. Tá lá embaixo. Parabéns, esse belo parkour. Não, tá aqui, ó. Parkour. Peguei, peguei, peguei. Parkour. Um, um, um. O cara só gira, assim, se eu te sofar. Parkour. Parkour. Uh. Tenta uma fúria de errar. Só corre, só corre. Descrição. Uh. Uh. Ai, velho, esse dedo bem é a melhor coisa que é do cenário GTA. Uh. Uh. Eles invadiram uma base militar. Uh. Uh. Nossa, dedo bem. Acho que você foi direto. Uh. Tá? Besteira. Ai, caralho, que jeito especial. Vira o carro um pouquinho pro lado. Uh. Melhor, melhor. Uh. Melhor bagulho. Besteira. Nossa, dedo bem pra ele. Nossa, dedo bem pra ele. Nossa, dedo bem pra ele. Os caras estão subindo no morro aí, velho. Uh. Uh. Para ali na frente. Aquelas minas ali. Muitas amantes. Usk. Tr amplitude. Muito fofo Gardico. Imigual. Caralho. Vol'a a segunda parte aqui na reda. Desscr. UmaVRANTE. Só que eu nem compre metenda. Tô tomando um ar. E que Deus arощa nesse mesma coisa? São esses jesiasis, todos? Ai, que desistia! Bota as coisas na gravação, velho. Calça da mulher apertadinha, velho. Tá que nem um... Calça da mulher apertadinha, velho. Tá que nem um... Calça da mulher apertadinha, velho. Tá que nem um... Calça da mulher, velho. Não para. Quem, velho? Eu fui... Eu renovando o óleo e não consegue parar. Olha isso, cara, mano. Atualiza, atualiza. Olha isso, mano. Tá todo mundo agora. Para, mano. Que isso? Tá G, Renan. Calma aí que eu tô tentando trocar aqui. Não para, mano. O que é isso? Atualiza o navegador, velho. Tô, maravilha. 5 minutos de... Ai, meu Deus. A calça apertadinha do Matheus. Minha visão também é radioativa. Também é radioativa. Você é fã baseado, viado. Não consegue sair dali. Ai, não consegue. Não consegue, né? Não consegue, né? Não consegue, né? Segura assim que tu não consegue passar nesse espaço. Tô meio obeso, do jeito que tu é? Não, peraí, deixa eu banir aqui, peraí. Snow here every day. Ai, deixa eu... Nossa, carioca, carioca, carioca. Nossa, que lag. Nossa. Aqui eu vou saber como é que é, né? Beleza, missão feio. Que missão feio? Que o carioca fez eu pegar a polícia. Mentira! Quase eu mato o carioca. Vai ter que invadir aquilo ali, Verna. Agora. Olha o Xavier ali já de olho ali, ó. O Xavier que anda. Ih, sentou. Ih, sentou. Caraca, Maravilha. Não vai sozinho, não. Aí, vambora, vambora. Avança. 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 Tá vendo alguém? Não sei não. Beleza, agora. Dá a cover aí que eu vou lá pegar uma letra. Caiu. Mais um. Vai lá, zero, moleque. Dá o cover. Invade. Caralho, mano. Você é o quê? É doente? É mongol, filha da puta. Não acredito nisso, cara. Não, não creio. Ah, não, não, não. Boa! Boa! Aiteira! Perdemos tudo! Não, velho. Não, velho. Culpa sua, seu... Bane. Bane. Nossa, tô na moral. Não, velho. Cara, você não precisava fazer nada, mano. Era só dar tiro, mano. Eu tinha... Você é muito ruim, velho. Quase que você coloca tudo a perder, velho. Tá ligado assim, ó. Eu tava desse jeito, velho. Você tirou na canela do cara, velho. Cara, mas não é pra ficar com RPG, mano. Vai pra cima do morro. Vai pra cima do morro. Vai pra cima do morro. Nós vamos entrar fuzilando. Já foi, mano. Vem. Só vem. Ahn... Perna, foda-se. Já tô em posicionamento voando em volta do... Você é de avião já? É, eu já tô aqui de avião. Tô presidando no estado do reforço. O moleque aqui é louco, moleque. Cai fora. Oi? Não, eu matando os caras aqui dentro. Eu posso ir embora? Eu posso ir embora tranquilo? Cara... Vamos cadrar pra você ir a arma. Não precisa dar pra não. Não precisa não? Não. Eu pego do chão aqui. Beleza. Eu vou passar em cima. Vou tirar tudo pra você. Que barulho foi esse? Sei lá. Alguém explodiu alguma coisa aí, mano. É o Renan explodindo o ônibus, não é? O hidro tá aqui já, Renan. Eu tenho um minuto, óh. Mas cara, você tem que fugir do hidro. Eu não preciso instigar no hidro. Não, não. Se ficar andando atrás dele, é easy. Ah, tá. Não, isso eu tô ligado. Aí, tô aqui. Eu tenho um pedaço para mim. Eu tenho outro medo, eu tenho muitos alimentos aqui. Eu tenho um pedaço para mim. Eu quero aperto aquele pedaço pelo topo. Eu tenho um pedaço para mim. Caraca, quase que eu pulei do avião Vai Walter White, vai Let's go Let's go Aí, estamos saindo da prisão daqui a pouco Ô meu deus O cara tá O cara tá andando O cara tá andando devagar demais Aí, saímos da prisão Saimos da prisão Saíram da prisão Sim senhor Cadê a pista de pouso? Onde é que é? É a pista de pouso do Trevor Tá, vou fazer a volta E vou Vocês ainda tão aí ainda Como é que vocês saíram? Já saímos mano Eu não tenho bala pra nada Relax Eu acho Eu tô falando muito bem Eu tô falando muito bem Ei, pô Tem um helicóptero aqui Helicópterinho aqui em cima Helicópterinho aqui em cima Amiginho Helicópterinho Por favor Meu Deus Meu Deus Tô esperando os meus amigos Na pista Por que o avião dele tá virado de lado no mapa? Não sei Vem Vem Abre a porta Abre a porta Já era, já era, já era, já conseguimos já, já conseguimos. Uma roda aí, mano. Calma aí, eu vou sair. Calma aí, eu vou sair. Vai, aperta os cinco, moleque. Vai, 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 acelera, o que você tá fazendo? Eu vou pra trás, pra trás eu tenho espaço. Já era, já era, já era. Nossa, o Renan. Renan, vou gol. Renan é suicida, velho. Renan, eu vou aqui embaixo, olha ali, ele comprou. Caraca, tu viu, né? Caraca, tu viu, né? Olha, ele comprou. Nossa, tem um helicóptero aqui debaixo da minha tela, velho. Então, pera aí. Ô, filha da... Besteira. Meu Deus. Nossa senhora, Matheus. Caraca, moleque. Aí, perdeu, só vai, só vai, só vai. Cadê, cadê o negocinho agora? Vai, vai aí, tá reto aí, mano. Sobe, sobe mais, sobe mais, sobe mais, sobe mais. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. O Matheus tá mal baixo pra mim, velho. Oi? O seu beat tá baixo pra mim. Tá não? Já vou aumentá-lo, pera aí. Não, deixa que eu arrumo aqui, fica tranquilo. Fica tranquilo esse... Nossa, não, velho. A pedra maldita. O cara não sai pro lado de paraquedas, velho. O cara não sai pro lado de paraquedas, velho. O cara não sai pro lado de paraquedas, velho. Caraca, eu sou muito pulador de paraquedas, velho. Eu tô aqui fazendo... Já tô aqui na contenção... Pra vocês... Falou. Tô vivo. Objetivo completo, é cair e sobreviva. Caraca, o cara caiu ali atrás, velho. Dinheiro pra nós. Eu comentei o objetivo, velho. Cai e sobreviva. Eu e Rafa na como? Na beiradinha da água, certinho. Igual o X-Tagger. E aí, piloto, a hora que você quiser levantar. Nossa, velho. O piloto é meio loucão, né, velho. Ooooooh.